Olá amigo da nossa página Marcos Car, acabou de chegar pra gente aí um Vectra, tá? Acabou de chegar pra gente um Vectra 2.0, 8 válvulas, esse carro aí é Flex e ele tá apresentando uma falha aí, ó, tá apresentando algumas avarias aqui, eu vou baixar aqui as 5 avarias, são 5 avarias, ó, viu aí, as 5 avarias aqui do sistema, vou te mostrar aqui no motor onde tá os problemas, já aqui no capu do carro, tem conector desligado, não sabemos onde é, aqui ó, vindo da sonda lambda do carro aqui ó, do sensor de oxigênio, colocar aqui ó, não me pergunte o que é isso, porque realmente, eu não sei, tá? Mas tem aqui, outra coisa, tá desligado aqui ó, o variador de avanço, aqui ó, variador de avanço desligado, bacana? E tá apresentando aí, uma falha no terceiro bico injetor, então, a gente vai primeiro bater a continuidade das tomadinhas aqui dos conectores do bico injetor, do terceiro cilindro, tá? Que é esse aqui ó, já estamos vendo aqui uma, uma, uma emenda aqui ó, então a gente vai ver aqui se tá com continuidade pra lá pro bico, aqui já vi que o fio deve tá partido aqui dentro, tá muito solto, só em segurar o fio aqui ó, deve tá arrebentado aqui dentro o fio, então, a gente vai fazer um trabalho bacana aqui, e você vai acompanhar com a gente aí, mais um diagnóstico nesse carro aí, e certamente, a solução do problema, ele também, como você viu no scanner, ele não tá marcando combustível, então tem um problema na boia de combustível desse carro também, a gente vai desmontar lá atrás, vamos retirar a boia de combustível desse carro aí, vamos fazer, bater a, a, a resistência, vamos ver a resistência dessa, dessa boia de combustível, ver se ela tá dentro dos padrões, se não tiver, a gente vai pedir pro cliente, vamos solicitar pro cliente comprar uma nova aí, e vamos colocar no lugar pra, pra marcar certinho, bom meus amigos, não tá marcando lá no, a, o sistema de combustível lá no painel, não está marcando, eu vou te mostrar pra vocês aqui, olha o sistema aqui ó, deixa eu chegar mais próximo aqui, olha o que fizeram, o cliente não tem culpa nisso aqui não, o cliente comprou o carro há pouco tempo, olha aqui, olha a situação disso aqui ó, ó, completamente engatilhado, e olha, pra piorar o negócio, olha o que fizeram aqui ó, furaram a tampa, meteram a broca aqui ó, furaram e botaram os fios por dentro, e aqui tá o conector deles ó, o conector tá aqui ó, do negativo e positivo, ou seja, do sinal ó, da boia de combustível ó, tá vendo, tudo errado isso aqui, vamos desmontar e pedir pro cliente comprar uma flange dessa aqui ó, vai comprar uma flange nova, vamos montar e voltar com o vídeo aí, aqui ó, continua aqui ó, sensor, é, do nível do tanque de combustível, tá vendo, problema tá lá atrás, no conector, ó, dá uma olhada aí ó, aqui ó, ó, a tampa, aqui ó, cortada aqui ó, tá vendo aqui, ó, cortaram aqui ó, cortaram a, 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 a mangueira de retorno, ó, tá vendo, cortaram ela só de saída, lá pra, pra bomba de retorno cortaram, e não tem a, aí cadê a boia aqui, não tem a, o marcadorzinho de nível, era pra ter um parecido com esse aqui ó, vou te mostrar aqui, peraí, aqui ó, era pra ter um marcadorzinho parecido com esse aqui ó, tá vendo, ó, parecido com esse aqui, pra marcar lá na frente ó, o carro não tem, não tem nada, por isso que não tá marcando aí ó, aí furaram aqui ó, passaram o fio ó, tá vendo aí, cliente comprou uma flange agora, vai sair essa flange que furaram aqui ó, ó, ó o furo aqui ó, ó lá meu dedo lá dentro ó, furaram, aí ó, parceira do canal aqui, na nossa, na nossa oficina aí ó, VP, vamos colocar uma flange aí, VP agora, bacana, né, linha premium aí ó, de aplicação do carro, bacana, vamos agora montar aí, essa, essa bomba de combustível, serviço finalizado, tudo correto, bomba de combustível montada, aí ó, funcionando tudo no carro, tudo bacana, funcionando, 100%, não leve o seu carro em qualquer lugar, vem pra marcar os carros. E aí 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 Obrigado.